Bem-vindos ao Berg! Eu sou a Edilene e eu sou a Lidy e esse é o Berg Literário. Excepcionalmente hoje nós não estamos com a nossa companhia tão estimada do Danilo Júnior, mas saiba que ele ainda faz parte, ele fará parte por muito tempo, se Deus quiser. As caras e bocas nos vídeos não nos deixariam demiti-lo. Mas hoje ele teve um probleminha, não conseguiu chegar a tempo, então a gente vai gravar só nós duas mesmo. E hoje eu trago aqui pra vocês Amazônia Vigésimo Andar, do Guilherme Fiusa. Ele é o mesmo autor daquele filme Meu Nome Não É Johnny. Eu não sabia disso quando eu comprei, eu só comprei por causa do título Amazônia Vigésimo Andar, que eu queria, achei interessante a sinopse aqui atrás também. E eu queria entender um pouco do que se tratava o livro. Conforme eu fui lendo, eu estava conversando com um amigo meu, e eu falei assim, ah, eu estou lendo esse livro. Aí ele, ah, é do Guilherme Fiusa, do Meu Nome Não É Johnny. Eu falei, é mesmo? Aí quando eu fui ver, aqui pequenininho, o texto do autor do Meu Nome Não É Johnny. A pessoa prestou muita atenção. Então, do que se trata o livro? O livro fala sobre, basicamente, a origem do couro vegetal, que foi criado, vamos falar assim, comercializado, não foi criado, né? Ele foi criado lá na Amazônia pelos seringueiros e ele foi levado por um dos seringueiros para o Rio de Janeiro para ser apresentado para a Bia Saldanha. E Bia Saldanha era uma dona de boutique no Rio de Janeiro e ela se juntou com o João Augusto Fortes, que era um grande expoente, um grande empresário, um grande nome. Eles se juntaram para defender a Amazônia. Mas defender como? Defender com os ideais de Chico Mendes. Que muita gente não sabe, o Chico Mendes não tinha só o ideal de salvar a Amazônia. Ele queria que a Amazônia se salvasse, ela fosse sustentável por ela mesma. Que ela pudesse produzir seu próprio lucro. Ele não queria uma Amazônia fictícia, imaginária, com elfos e duendes. Ele queria uma Amazônia que fosse, sim, capitalista, por que não? Mas que ela se sustentasse. Então, que houvesse um polo de produção dentro da Amazônia que revertesse dinheiro para a preservação e também para os povos seringueiros, os ribeirinhos, as pessoas, os povos da Amazônia, propriamente dito. E conhecer a Bia e o José Augusto. O José Augusto, né? José. O Chico Mendes apresentou essa proposta para a Bia e para o João Augusto. E dali ele vai todo desenrolando. Tanto que um mês depois o Chico Mendes é assassinado, mas tanto a Bia quanto o João Augusto continuam com o seu ideal. E aí eles conseguem produzir o couro vegetal. Tem diversos percalços no caminho. E daí um monte de coisa acontece. A Bia se muda para o Acre. Tem um filho lá. Tem diversos passos da evolução do couro vegetal. E nos é apresentado. Porque, primeiro, a gente não é todo mundo que sabe que o couro vegetal, ou como a gente conhece como couro sintético hoje, ele foi produzido, ele foi criado aqui no Brasil. É uma coisa nossa. É do Brasil! Então, se hoje os veganos, principalmente, têm uma opção ao couro animal, é graças a esse projeto deles que aconteceu há mais de 30 anos. E é muito interessante como o Guilherme Fiusa conta a história, porque ele é um jornalista. Então, ele nos conta com um certo humor, com um olhar crítico, mas de uma forma também jornalística. Então, a gente vai permeando. Parece um romance, que ele vai contando uma história, assim, de uma forma mais romanceada, mas é documental. Então, é um misto maravilhoso. Eu adorei ler, adorei saber, adorei entender um pouco mais e saber da história dessa empreendedora muito forte, um expoente feminino que já era forte antes mesmo do feminismo se tornar moda, vamos falar assim, antes desse tema vir à tona. E ela já era um expoente impressionante. Tanto que o livro fala sobre a empresa criada pelos dois, pela Bia e pelo João, mas o livro foca muito na Bia, porque, querendo ou não, era a força motriz dessa empresa que eles criaram. Então, eu recomendo muito que vocês leiam. Apesar de não ter lido o livro, o título já nos chega a ler neste ano de grande importância, porque nós temos que cuidar, sim, da nossa Amazônia. Foi importante há 30 anos e continua tendo o mesmo grau de importância. Então, é bom a gente ter esses conteúdos para a gente descobrir o porquê que é tão importante cuidar dela. Nossa casa está pegando fogo, alertou o presidente francês Emmanuel Macron. Na internet, ele disse que o que está acontecendo na Amazônia é uma crise internacional. E, finalmente, eu estou lendo um livro inteligente, pessoal. Não é só o livro... Não é só o livro de romance, não é um livro de história fictícia, não é um livro só de entretenimento, pessoal. Hoje eu estou trazendo informações para vocês e eu estou muito orgulhosa. Muito bem. E é o primeiro de muitos. Ou não, porque eu adoro ler uma historinha também. Eu reli Clandestinos da América. Por quê? Porque é um livro curtinho. Falei, ah, vai ser rápido, vou ler e tal. E aí, que coisa, não tenho memória, né, gente? Então, eu li, inédito, tipo, ui, não sabia de verdade do livro. Só lembrava que tinha um professor e só. Era a única coisa que eu lembrava do livro. E a história é essa. É um professor de inglês que ele está tentando manter uma vida financeira equilibrada e ele não consegue. E ele dá dando aula, que acaba se apaixonando por uma pessoa, tem filho, tem que sustentar tudo aquilo. A esposa dele é uma esposa de porte financeiro, então ele tem que ter muito mais dinheiro do que o comum e não consegue lidar com tudo isso. E ele estava com dificuldade de manter a sua condição financeira. E aí surge a oportunidade dele ser... Gente, eu estou falando de uma forma muito resumida, porque vale a pena ser lida esse livro, sim, que é um livro muito interessante. Aí surgiu a oportunidade dele ser um coiote. O coiote é aquele cara atravessador ali que faz todo o esquema para conseguir fazer com que as pessoas passem do México. Já que estamos falando de clandestino na América, eles passam do México para a América. E foi o aluno dele que instigou ele a mudar de vida. E esse livro é interessante porque o autor, o autor Dal Bastos, ele é brasileiro e ele já foi clandestino em outros países. Então ele sabe mais ou menos o que sofreu, o que o clandestino sofre, quais são os preconceitos, tudo aquilo. Só que, claro, ele era um escritor, ele tinha uma posse, então ele não sofreu exatamente como uma pessoa que não tem condições financeiras, aquela pessoa que vai sem dinheiro nenhum e sofre. Então ele foi pesquisar como que é a vida dessas pessoas e escreveu o livro. O livro é de uma forma muito realista que fica até questionando se é realmente ficção ou não, porque parece que é uma história real. E é interessante observar no livro o preconceito que ele cita dos americanos com os negros e o preconceito dos americanos com qualquer clandestino. Então, tipo assim, você acha que vai chegar lá, vou trabalhar, vou conseguir ganhar minha grana, não é tão simples assim. E ele mostra isso no livro que tem perrengue sim, é difícil, ou seja, o sonho americano não é tão simples assim. A dificuldade começa lá no translado. Muitos morrem ou passam frio, fome, alguns ficam feridos, outros têm que voltar. Ou seja, o sonho acaba ali e tem gente que tem coragem de fazer tudo isso de novo porque não desiste do sonho. São várias aventuras contadas no livro. Tem o romance também, tem aquela coisa do envolvimento entre várias pessoas, do amor impossível, amor à distância. Então, vale muito a pena ser lido, sim. E fora que é um livro de um escritor brasileiro. Mas nós duas estamos com escritores brasileiros hoje. Que bom! Brasil! Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue72. E como a gente sempre diz por aqui, Ler é ganhar isso para o mundo!